Olá, bom dia a todos, estou eu hoje no 20 de maio, um dia muito especial, o dia de aniversário da nossa querida piedade, a nossa amada cidade de piedade completa 181 anos de existência. Quero aqui, primeiramente, falar com as famílias enlutadas, em um ano tão difícil que passamos, que estamos passando por questão do Covid. Deixo aqui o meu sincero pesar a todos vocês. E, por ser um momento de aniversário, nós também temos que muito agradecer a Deus pelas vidas salvas, por todos que foram agraciados por Deus e passaram por esse momento difícil que estamos passando. Piedade, parabéns pelos seus 181 anos com esse povo maravilhoso, um povo hospitaleiro, uma cidade maravilhosa, onde todos são acolhidos. Eu agradeço imensamente pela confiança de estar aqui no meu quarto mandato de vereador, podendo representar a minha querida piedade. Parabéns, piedade. Parabéns ao nosso povo. Parabéns ao meu povo. Parabéns, piedade. 20 de maio de 2021. Data em que o nosso município completa 181 anos de história. Eu não poderia deixar de estar aqui, no bairro Vila El, local onde nasci e onde morei até os 18 anos de idade. Gostaria de parabenizar a todos que cumprem a sua missão, contribuindo assim para o desenvolvimento do nosso município. Gostaria de dizer que o nosso compromisso continua, trabalhando sempre em benefício da coletividade e para o desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns, piedade, linda por natureza. Quero parabenizar a cidade de Piedade, pelo seu 181 anos de muito progresso. Esta cidade na qual me recebeu com muito amor e carinho, onde encontrei a minha esposa e formei minha família. E através da confiança da população na qual me elegeu, quero retribuir com meu esforço e trabalho. Piedade não é só linda por natureza, mas é pai e mãe para muitos que aqui chegam. Parabéns, querida Piedade, e a todos os seus filhos. Olá, meus amigos e minhas amigas de Piedade. Aqui é o vereador Caio Martori. Piedade completa, neste 20 de maio de 2021, 181 anos. Piedade é uma terra abençoada, de natureza exuberante e povo acolhedor e trabalhador. A força do nosso trabalhador e a riqueza da nossa terra fazem com que Piedade alimente o estado de São Paulo e o Brasil. Passamos por um momento difícil e quero aqui deixar a minha solidariedade a todos que perderam entes queridos nessa pandemia. Mas tenho fé que com muita esperança a gente vai conseguir passar por esse momento. Parabéns, Piedade, pelos seus 181 anos. Cumprimento o excelentíssimo senhor prefeito de Piedade Geraldo Pinto de Camargo e todos os membros do Executivo. Cumprimento o senhor Adilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade e todos os membros do Legislativo. Senhoras e senhores, como piedadense de coração, cumprimento a todos nesta noite e como uma sincera homenagem fiz para piedade esta poesia. Um começo de saudade numa alegria crescente O que senti em verdade quando te vi de repente O céu encheu-se de estrelas E enquanto eu sorria em calma Entraste pelos meus olhos Fizeste feliz minha alma Instante que só conhece Aquele que aqui estasia Subindo na luz da prece Ou nas asas da poesia Piedade Que nos estende Sua doce e meiga mão E sobre todos derrama Sua bênção e seu perdão Entre suspiros revela Seu segredo mais profundo Pois espalha o nome dela Pelas distâncias do mundo Eu, vereador Jeff Stator Tenho orgulho de ter nascido a cidade de Piedade Abençoada por Deus Apesar dos momentos difíceis Que estamos passando Venho desejar Dias melhores para o meu povo E para abencar a nossa cidade querida E abençoada Cidade de Piedade Pelos 181 anos de existência Que comemoramos agora no dia 20 de maio E que Deus abençoe a todos nós Piedadense Estou aqui no município de Piedade Na zona rural Para desejar Dia 20 de maio Feliz aniversário Piedade Pelo 181 ano Venho aqui dizer A força da nossa economia A força da nossa terra fértil Homens e mulheres Guerreiros Guerreiras Que fazem a diferença do nosso município Vocês homens da cidade Mulheres da cidade Todos vocês funcionários Todos vocês empresários Que trabalhem pelo progresso do nosso município Aqui está o fruto da nossa terra Parabéns Piedade Pelo 181 ano Que eu venho aqui desejar Todos Piedadenses Feliz aniversário do nosso querido município E Piedade Bom dia Piedade Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Hoje todos nós estamos comemorando com muita alegria Os seus 181 anos Parabéns povo de Piedade E os seus 54 mil habitantes Nascidos ou não aqui Mas escolheram esta terra Para plantar e colher Estamos passando por dias difíceis Mas hoje nós vamos celebrar Com a nossa esperança Nossa esperança Aquela que nos move todo dia Aquela que nós carregamos no peito A esperança que aprendemos Com os nossos antepassados Com a nossa família Com os nossos agricultores Com o nosso povo guerreiro e forte E que enfrenta tudo Mais uma vez Eu quero desejar a todos Um feliz aniversário E vamos esperançar Esperançar por mais saúde E esperançar pela vida Muito obrigada Todo o nosso carinho E admiração por esta cidade Parabéns Piedade Olá Eu sou o vereador Maurinho Machado Aqui da cidade de Piedade Agora no próximo dia 20 de maio Piedade completa 181 anos De emancipação Político-administrativa Piedade É uma cidade Que tem um grande potencial Agrícola Potencial Industrial E também A nossa Diversidade Que pode ser Muito bem usada A meios turísticos E eu gostaria Gente De desejar a todos Os piedadenses Os parabéns Porque Piedade Só é o que é hoje Graças a nós A vocês Piedadenses Que constroem A cada dia Com tanta força Certificação A nossa cidade Né Esse ano É um pouquinho Diferente Infelizmente A gente não vai conseguir Dar aquela Conemoração Como se deve Devido Ao agravamento Da pandemia Esse momento difícil Que nós estamos vivendo Mas De uma certa forma Uma mensagem Singela Gostaria de estar passando Essa mensagem Para vocês Né E dizer mais uma vez Vamos tomar cuidado Gente Algo em gel Máscara Se cuide O momento Está difícil E se Deus quiser Com a força Do nosso Senhor Logo logo A gente vai passar por isso E vamos voltar A normalidade Se Deus quiser Tudo de bom gente Feliz aniversário Para nós Peladenses Olá pessoal Tudo bom Vereador Ney Viola Passando Para aí Desejar Um feliz aniversário Para a nossa querida Cidade de Piedade Essa semana Agora dia 20 de maio Completam seus 181 anos A nossa cidade Que é linda Por natureza Pedir para que Deus Abençoe A nossa cidade A cada um de nós Para que possamos Trabalhar Para o crescimento Dela E para o bem-estar Do nosso povo Essa querida cidade Que recebe tantos Cantos turistas Que vem aqui Para apreciar A sua beleza A beleza natural E que nos enche De orgulho Mais uma vez Então A gente pediu Para que Deus Abençoe A nossa querida cidade Nos seus 181 anos E abençoe a todos nós Abraço gente Oi Aqui é o vereador Ivan de Augusto Quero primeiramente Desejar um bom dia A todos E parabenizar O nosso município Que hoje faz 181 anos de história Piedade Que teve sua história Escrita por um povo Solidário Caridoso E sim De tudo muito resiliente Um povo Que já superou Diversas crises E que infelizmente Vem passando Por mais um Não só nós Mas o mundo todo Uma crise Que vem devastando Muitas famílias E fazendo com que Nós perdamos Nossos entes queridos Eu tenho certeza Que com toda Nossa resiliência Nossa força Nosso trabalho Em equipe E a caridade Solidariedade Do povo Piedadense Nós vamos sair Dessa crise E vamos dar A volta por cima Contem comigo Parabenizo mais uma vez Piedade Para seus 181 anos E que todos Tenham um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Salve, salve Piedade É a juízo que sobe Ao teu céu Cor de anil É o salmo que enche A nossa história Com a lenda gigante No pirapora É a conquista Do teu mariví Nós somos os paladinos Deste vale encantado Entre as lutas Pelo ensino Altas de sonhos E de vitória Para afirmar tua história Neste ricão do Brasil Salve, salve Piedade É o suízo que sobe Ao teu céu Cor de anil É o salmo que enche A nossa história Correira gigante No pirapora É a conquista Do teu vale viril Piedade Vale dos sonhos De lua sempre Encantado Terra linda Hospitaleira Cheia de serra E de esplendor De glória De glória De encantos mil É o coração Do Brasil É o coração Do Brasil De glória É o coração Do Brasil De glória De glória De glória De glória Obrigado.